Com exclusividade, o portal BR-104 flagra incêndio aqui na pista que dá acesso a Santana do Mudaú. O incêndio, alguns moradores aqui tentando apagar o incêndio, que está totalmente descontrolado. Não sabemos se o bombeiro ainda foi acionado. Olha só as chamas onde está ali nas árvores, queimando a floresta ali adiante, Rayane Rodrigues. Vamos chegar aqui e conversar com o pessoal que está aqui. Pega aquela ali, olha lá a floresta de chama lá, ó. Lá lá adiante nas árvores, queimando as árvores gigantescas ali, as chamas, ó. O incêndio, olha só, olha só ali, Rayane. Mostra ali na frente. Mostra ali as chamas ali, comendo as árvores ali, ó. O bombeiro já foi acionado, sabe o pessoal? O bombeiro já foi acionado, já, amigo? O bombeiro já foi acionado? Já foi acionado. Vamos rapidinho falar com o pessoal aqui. Vamos chegando aqui, é o BR-104 com exclusividade. O senhor sabe como começou esse incêndio? Fazendo a Banda Guanabara, né? Como começou esse incêndio? Foi a taboca elétrica, arriou aí, deu um curto, passou para o pasto. Eita, a rede elétrica estourou aí a tamboca, caiu o fogo, pegou aqui na fazenda Guanabara. O dono já está sabendo, não? Ainda não, eu sou o gerente. O senhor é o gerente da fazenda? Sou o gerente da fazenda. Quantos homens estão trabalhando tentando conter o fogo aí? Temos 12 homens. 12 homens. E o bombeiro até agora, nada. Vamos aguardar a chegada do bombeiro. Já foi acionado. Faz quanto tempo que começou o incêndio aqui? Há 40 minutos atrás. Há 40 minutos e o bombeiro ainda não chegou. O fogo está tomando conta ali das árvores, meu amigo. Já está aqui mais ou menos numa dimensão enorme e eles não conseguem. Eles estão tentando apagar aqui. Era a parte do vento, porque o vento está soplendo para cá, o vento, né? Vocês estão apagando para que o vento não leve. Tem outra turma por lá. Tem outra turma aqui por trás do morro aqui. Tentando estar chegando mais dois ali com as bombas ali, onde vem ali mais dois. Rapaz, que incêndio é esse? O corpo de bombeiro, 40 minutos, ainda não chegou no local. Aqui na Fazenda Guanabara, que dá acesso à cidade de Santana do Mundau. Nessa pista aqui da L, que dá acesso à Santana do Mundau. O incêndio está aqui, o fogo tomando conta de tudo. E até agora o bombeiro ainda não chegou. Vamos aguardar aqui a chegada do bombeiro para ver com essas guarnições do bombeiro. Acho que as duas guarnições tem que ser para dar conta aqui. Está o gerente da fazenda e os funcionários, mais de 12 homens, trabalhando aqui para tentar conter esse incêndio. Um incêndio de grande proporção aqui na Fazenda Guanabara, que dá acesso aqui à Santana do Mundau. Nossa equipe está acompanhando todo esse incêndio aqui na Fazenda Guanabara. Olha, já passa de uma hora que o bombeiro foi acionado e até agora o bombeiro ainda não chegou no local do incêndio. O incêndio toma conta, os animais correram aqui por conta da fumaça e está se alastrando aqui, de fazenda fora. A Fazenda Guanabara, que é uma fazenda muito grande e conhecida aqui no município de União dos Palmares. Mas, precisamente, na pista que dá acesso à Santana do Mundau. Passa de uma hora e até agora o corpo de bombeiros ainda não chegou no local. Nossa equipe vai ficar acompanhando tudo até o bombeiro chegar aqui e conter esse incêndio. Olha, estamos aqui com a nossa equipe aqui. A temperatura é muito forte aqui, meus amigos. Os funcionários da Fazenda Guanabara estão tentando aqui cortar as árvores para evitar que o fogo aumente. Mas a temperatura é muito forte aqui. É enorme. Opa, vamos lá, vamos dar cheiradinha aqui, né? Olha, aqui, eles estão cortando aqui para tirar mais. O senhor está apagando aí, cortando mais mato aí, apagando para tentar evitar que o fogo passe para o outro lado da pista. É isso, amigo? É, irmão. É, muito bem. Rapaz, já passa de uma hora e o bombeiro nada até agora. E o carro de bombeiro não passa para esse lado, não, que é muito alto aqui e não tem condições de o carro subir para a riba, não. E a temperatura é forte aqui, né? Tem muita gente já apagando aí do outro lado, mas só vai apagar quando chegar no canto, mais ou menos, que seja baixo o capim. Onde foi a taboca que caiu aqui? Qual foi o poste aqui para nós mostrarmos ao pessoal de casa? Foi a taboca nesse posto aí na frente aí, ó. Nesse aqui, né? No segundo posto. O de lá, né? O de lá onde a taboca caiu foi lá na frente. É, lá na frente. Aquele primeiro posto lá. Foi onde a taboca caiu. Onde teve o início do incêndio, na verdade, que já se prolonga aqui por um quarteirão inteiro aqui da fazenda. E o bombeiro, por mais de uma hora, até agora não chegou no local para ajudar esses moradores que estão lutando contra esse incêndio. Estão lutando incansavelmente. São mais de 12 homens trabalhando aqui, tentando conter esse incêndio, para evitar que ele se alastre mais. Animais aí correndo, agora há pouco vocês viram aí os cavalos correndo, fugindo da fumaça, que é muita fumaça. E também uma temperatura enorme. Estamos aguardando que o bombeiro chegue ao local. Mesmo por ser um terreno alto, né? Tipo uma montanha aqui. Mas os bombeiros sempre têm os homens também que vão lá com as bombas e ajudam a conter esse incêndio. Como vocês veem aqui, minha gente, a pista de dar acesso a Santana Mundaú, a fumaça, toma conta da pista, ó. A pista está quase sem visibilidade alguma. Vamos chegando aqui, ó. A fumaça começa a chegar aqui agora, o fogo se alastra mais. E os moradores da fazenda, funcionários, estão lutando para tentar conter esse incêndio. E a ajuda do bombeiro, até agora, não chegou no local. Olha, realmente é uma fazenda muito grande. Só esse cercado aqui, onde começou o incêndio, onde está o fogo se alastrando aqui, precisa que o bombeiro venha ao local. Já passa de uma hora e o bombeiro não veio até agora. Só esse cercado que está contendo, começando com esse incêndio agora, são 60 hectares de terra, meu amigo. É muita terra, é muito mato para se queimar. Se o bombeiro não vier, o vento está ventando muito, a temperatura é muito forte aqui, e 60 hectares serão queimados, infelizmente. Os homens estão tentando, de alguma forma, conter o fogo de um lado ou de outro, correm a cavalo, como vocês vão lá adiante, onde ele vai de cavalo, tentando, né, conter o incêndio em uma parte, conter em outra, pegando um mato verde para tentar bater no fogo e apagar o fogo nas proximidades, para não se alastrar para o outro cercado. Esse, como nós falamos, tem 60 hectares. Mas, segundo o funcionário da fazenda, tem um outro, um outro cercado depois desse, aonde o fogo está nessa direção do vento, que tem 70 hectares. E se o bombeiro não chegar a tempo, serão queimados aqui 130 hectares de terra de pastagem para os animais na fazenda Guanabara. Com imagens de Rayane Rodrigues, Alberto Vanderlei, para o portal BR-104.